Página 12 da unidade 3 Cabe ao pedagogo empresarial a responsabilidade de atuar em organizações modernas que buscam formar recursos humanos com habilidades e competências inerentes ao contexto do século XXI. Para tanto, entendemos que o futuro pedagogo precisa ter o domínio de conhecimentos, de técnicas e práticas que, somadas à experiência dos profissionais de outras áreas, constituem instrumentos importantes para a atuação na gestão de pessoas, coordenando equipes multidisciplinares no desenvolvimento de projetos, evidenciando formas educacionais para a aprendizagem organizacional significativa e também sustentável, gerando mudanças culturais no ambiente de trabalho, definindo políticas voltadas ao desenvolvimento humano permanente, prestando consultoria interna relacionada ao treinamento e desenvolvimento das pessoas nas organizações, frente às exigências, fica evidente que o pedagogo empresarial precisa ser um profissional muito qualificado, pois seu desafio, diferentemente do que algumas pessoas possam pensar, não se resume a conduzir dinâmicas de grupo e preparar material de treinamento para qual as pessoas não estão engajadas ou enxergando uma necessidade imediata. Ao contrário, sua atuação requer muito trabalho, portanto, os aspirantes à função de pedagogo empresarial precisam de muito estudo e de observações cuidadosas do que está acontecendo dentro da empresa, além de entender o seu ecossistema, buscando compreender como ele funciona e por que existe um desequilíbrio dentro dele. Acreditamos que esse diagnóstico requer do pedagogo empresarial perspicácia, observação, envolvimento, desprendimento, coragem, preparo técnico, ousadia, vontade, criatividade e desejo efetivo pela descoberta dos pontos de desequilíbrio dentro da corporação, mas sabemos que nem todas as pessoas possuem essas competências, portanto, nem todos os pedagogos serão bem-sucedidos nas empresas. Dessa forma, salientamos que uma questão importante para a formação e a atuação desse profissional diz respeito ao entendimento dos comportamentos humanos no contexto organizacional, tendo em vista que toda sua atuação está pautada na dimensão humana, as políticas de recursos humanos, por si só, não garantem mudanças ou comprometimentos mais ou menos efetivos. Ele tem um elemento humano no seu ponto-chave. A maneira de agir desse novo profissional precisa ocorrer de forma relacionada e cooperativa com as dos outros profissionais de gestão. Assim, será possível elaborar e consolidar planos, projetos e ações que visem colaborar para a melhoria da atuação dos funcionários, bem como melhorar o desempenho da empresa. De acordo com o Ribeiro, 2008, a pedagogia empresarial circunscreve-se como um elemento de articulação entre o desenvolvimento das pessoas e as estratégias organizacionais. Portanto, as ações do Departamento de Recursos Humanos sob a coordenação do pedagogo empresarial ultrapassam os aspectos instrumentais e se tornam mais sensíveis à dinâmica das relações indivíduo-sociedade e compreendem que o espaço organizacional é, sobretudo, um espaço de valorização da dimensão e da dignidade humana. Ademais, nessa perspectiva, é provável que as atividades de treinamento se transformem em estratégias de socialização do conhecimento que, por sua vez, devem ultrapassar os contextos organizacionais externos e podem, ao considerar o indivíduo em sua singularidade, promover mudanças em todas as áreas de sua vida. Página 13 Orientação e Prática de Gestão da Educação Pedagógica em Ambientes Escolares e Não Escolares Unidade 3 Talvez você, futuro pedagogo, possa estar se questionando se o olhar do pedagogo empresarial não se distancia muito do olhar do educacional sobre o processo ensino e aprendizagem. Nossa resposta é não, pois considerando a empresa como um espaço educativo estruturado com uma associação de pessoas em torno de uma atividade com objetivos específicos e, portanto, como espaço também de aprendizagem, caberá ao pedagogo a busca de estratégias, a busca de metodologias que garantam melhor a aprendizagem, tendo sempre como pano de fundo a realização de ideias e objetivos precisamente definidos, tal qual fazemos no ambiente escolar. Entendemos também que caberá ao pedagogo empresarial provocar mudanças no comportamento das pessoas de modo que elas melhorem tanto a qualidade do seu desempenho profissional quanto o seu desempenho pessoal. Como se vê, o fato de extrapolarmos os muros da escola e adentrarmos nas organizações corporativas em um momento algum faz com que percamos nossa essência, que é a educação. Segundo Ribeiro, 2008, a pedagogia empresarial existe para dar suporte tanto em relação à estruturação das mudanças quanto em relação à ampliação e aquisição de conhecimento no espaço organizacional. E isso sabemos fazer. Ademais, o pedagogo empresarial promove a reconstrução de conceitos básicos como criatividade, espírito de equipe e autonomia emocional e cognitiva. Lopes, 2006, p. 74, Apu de Ribeiro, 2008, p. 11. Embora tenhamos feito um discurso bem extenso mostrando a importância do papel do pedagogo nas organizações, é provável que você ali esteja se questionando qual afinal seria a atuação deste profissional em termos mais concretos. De acordo com o Almeida, 2006, no Apu de Ribeiro, 2008, trata-se de uma área ainda não bem definida, mas, em síntese, ela poderia atuar na coordenação de ações culturais, em gibitecas, brinquedotecas, parques temáticos, fundações culturais, teatros, parques zoológicos, no desenvolvimento de recursos humanos e empresas, na direção e na administração de instituições de ensino, ser diretor de escolas, na elaboração de políticas públicas visando a melhoria dos serviços à população em autarquias, hospitais e governo nas esferas municipais, estaduais e federais, na gestão e desenvolvimento de conselhos tutelares, centros de convivência, abrigos e organizações não governamentais. Quando analisamos as possibilidades de atuação super citadas e o que observamos na prática, verificamos que há muitos casos em que as funções estão ocupadas por profissionais não qualificados. Com isso, entendemos, pelo menos em partes, o porquê de alguns serviços ofertados por instituições dessa natureza não estarem condizentes com as reais necessidades da sociedade. Se houvesse exigência, página 15, 14, de profissionais mais qualificados e com maior afinidade com o assunto, como é o caso dos pedagogos, talvez a situação fosse diferente. Em termos de gestão de pessoas, o pedagogo empresarial pode atuar em na coordenação de equipes multidisciplinares, no desenvolvimento de projetos, evidenciando formas educacionais para aprendizagem organizacional significativa e sustentável, gerando mudanças culturais no ambiente de trabalho, na definição de políticas voltadas ao desenvolvimento humano permanente, prestando consultoria interna relacionada ao treinamento e ao desenvolvimento das pessoas na organização. Como se vê, são muitas possibilidades, pois cada vez mais as empresas têm descoberto a importância da educação no trabalho e começam a desvendar a influência da ação educativa do pedagogo na empresa. Sendo assim, a pedagogia possibilita que o pedagogo empresarial atue nas organizações, visando a melhoria da qualidade de prestação de seus serviços, as empresas, por sua vez, começam a abrir espaço para que esse profissional, pedagogo empresarial, possa, de maneira consciente e competente, solucionar problemas, elaborar projetos e formular hipóteses, com o objetivo de melhorar os processos nela instituídos, garantindo qualidade de atendimento e contribuindo para a instalação da cultura institucional, da formação continuada dos empregados. A questão do aprendizado organizacional. Estudos mostram que o conceito de aprendizagem organizacional ganhou notariedade na década de 1990, embora esteja presente há mais tempo na literatura sobre teoria econômica da empresa e teoria das organizações. A ênfase nesse conceito e sua retomada são atribuídas ao forte valor explicativo que apresenta para processos de mudança organizacional, lembrando que a preocupação em favorecer a aprendizagem emerge em um contexto competitivo no qual a inovação em produtos e processos é nuclear à sobrevivência de organizações. Se em suas abordagens iniciais, no contexto da teoria econômica da firma, falar em aprendizagem organizacional significa avaliar resultados de desempenho. Na medida em que o conceito é apropriado pela teoria das organizações, o foco passa a ser os processos. Trata-se assim de buscar responder, por meio do conceito, como organizações agem para conquistar os resultados que indicam a realização de aprendizagens. Busca-se compreender que estruturas organizacionais, políticas de gestão de pessoas, cultura, valores, tipos de liderança, competências e aspectos podem favorecer ou obstaculizar processos de aprendizagem. Para Alpstead, 2001, a questão da aprendizagem tem sido amplamente discutida e ocupa um espaço considerável em discussões acadêmicas e profissionais da atualidade. Porém, não se trata de algo totalmente novo, nem mesmo em ambientes organizacionais. Página 15. As empresas, ao longo do seu processo de crescimento e desenvolvimento, vão naturalmente criando e aprimorando conhecimentos e experiências que podem ser consideradas como integrantes de um processo de aprendizagem. Várias são as formas de aprendizagem organizacional e muitas delas vêm sendo praticadas há algum tempo. As empresas aprendem a operar a produção e vão melhorando seus processos a partir de suas próprias experiências, alimentadas por informações advindas do mercado e da concorrência. E, de acordo com Bell, 1984, Albestet, 2001, este tipo de aprendizagem é passivo, automático e não implica cursos adicionais, sendo, porém, limitado. Há, entretanto, outras formas de aprendizagem que exigem determinação e postura ativa, envolvendo consideráveis custos e investimentos também. São os processos de aprendizagem por meio da mudança, da análise do desempenho, do treinamento, da contratação e da busca, que fala Bell, 1984, a PUD, Albestet, 2001. Nesses termos, a introdução de novas tecnologias ou qualquer outro elemento que aponte a necessidade de mudança estrutural ou processual impede as organizações a aprendizagem, as experiências e conhecimentos positivos negativos adquiridos ao longo dos processos de mudança, são extremamente enriquecedores, conferindo a organização um plus que todos os processos de aprendizagem oferecem. A análise do desempenho da organização em termos produtivos também irá conduzir a aprendizagem, não só em função da apreciação, do comportamento, determinados índices que indicarão a necessidade da manutenção do processo produtivo ou a sua correção, mas também como decorrência da necessidade de se buscarem índices de desempenho confiáveis e expressivos. É evidente, porém, necessário destacar que a aprendizagem ocorre principalmente via processos de treinamento e desenvolvimento dos empregados, tanto no nível individual como no de grupo. O objetivo é que o empregado seja mais produtivo, por isso, investe-se no empregado, proporcionando-lhe ao empregado o desenvolvimento de habilidades técnicas, humanas e conceituais. De fato, toda a bagagem de conhecimentos individuais e de grupo, adquirida com o passar dos anos na própria organização ou fora da organização, expressa um conteúdo de aprendizagem. Daí advém outra forma de aprendizagem que é decorrente da contratação. Para Kim Anderson, Fulkstein, 1996, Alpersted, A-L-P-E-R-S-T-E-D-T-2001, recrutar os melhores profissionais consiste em uma The Best Practices observada pelas mais efetivas organizações. A empresa busca atrair indivíduos para a organização de modo a assimilar seus conhecimentos e habilidades específicas. A mera apropriação de conhecimentos individuais, porém, não significa o que a empresa está aprendendo. Isso só ocorre se a empresa agregar na sua estrutura e processos o potencial representado por este indivíduo. A aprendizagem por meio da busca é mais conhecida por meio da formação de redes de alianças e parcerias. A cooperação entre empresas com fins estratégicos, além da redução de custos e partilha dos riscos das economias de escala e da união de esforços, possibilita largamente a aprendizagem ao viabilizar o acesso a conhecimentos e recursos internamente inexistentes. Página 16. Por certo, não se pode desconsiderar a avaliação de experiências e conhecimentos alheios, bem-sucedidos e mal-sucedidos. Os meios de comunicação frequentemente revelam informações que podem enriquecer a aprendizagem organizacional. Outras formas de aquisição de conhecimentos acerca de processos e produtos, não apenas da concorrência, mas também de empresas das áreas diversas, podem conduzir a aprendizagem organizacional, segundo E.T.O.R.R.E. Em 1995, acude a L.P.E.R.S.T.E.D.T. 2001, a Estratégia de Inteligência Competitiva ou Bestmarking, como é mais conhecida se isso insere nesse texto. Como se observa, habilidades e aprendizados sempre foram importantes, porém mudanças tecnológicas e alterações frequentes da demanda do mercado, resultante de uma série de forças que atuam conjuntamente sobre o ambiente macroeconômico, tornaram a velocidade do aprendizado uma questão crucial. Mais do que isso, o processo de aprendizagem deixou de ser um valor agregado para tornar-se uma estratégia de desenvolvimento organizacional que garante a sobrevivência da empresa. As teorias da aprendizagem organizacional. Antes de discutirmos as teorias que vão nortear a aprendizagem organizacional, recomemos a maio de 2003. para quem aprendizagem no nível organizacional tem a ver com as questões de abertura, escuta, repetição constante e adaptabilidade. Essas primeiras impressões sobre o assunto não nos deixam à vontade para discuti-lo, pois entendemos que o assunto ainda carece de informações. De antemão, podemos dizer que, em geral, os educadores têm receio de expressões do mundo corporativo, como é o caso de repetição constante empregada pelo autor para designar a aprendizagem organizacional. Por outro lado, já sabemos que a aprendizagem organizacional, que é A.O., é tema clássico da teoria das organizações, que, por sua vez, se vincula ao conceito de inovação. Segundo Benfica e Borges, em 1999, atualmente observa-se um crescente interesse pelo assunto, tanto pelo desejo acadêmico de entender, quanto pelo exercício da aplicação do entendimento. Segundo essas autoras, os modelos que mais se estabelecem no campo da aprendizagem organizacional são assustentados por duas vertentes da teoria de aprendizagem, uma que é a behaviorista, que visa estimular comportamentos para garantir sucesso na resolução de problemas, e a cognitivista, que visa explicar a aprendizagem de conceitos cuja ênfase está em elaboração de mapas cognitivos, portando embora o cenário, portanto, embora o cenário contemporâneo permeado por novas concepções de sociedade ofereça um grande potencial para a aprendizagem organizacional, os modelos mais referenciados mundialmente são baseados nos paradigmas reducionistas vinculados às teorias clássicas científicas da administração, elas enfatizam métodos e técnicas validadas por algumas comunidades científicas sem contextualizar, em particularidade de cada cultura organizacional. Os modelos mais citados na literatura baseiam-se em casos que deram certo e assim tratam o universo organizacional de modo homogêneo com pretensão de generalizar seus modelos. Página 17 Benfic Borges 1999 afirma que poucos autores se preocupam em construir uma base teórica que leve em conta as condições e características específicas das organizações como fatores relevantes para o que poderia denominar aprendizagem organizacional de organizar. Nesses termos, as autoras apresentam os modelos de aprendizagem organizacional que mais se destacam no campo de gestão empresarial são eles Teoria de Garvin É, de Garvin mesmo G-A-R-V-I-N Isso mesmo, Garvin trata-se de uma teoria que considera a experimentação como um dos elementos importantes para a aprendizagem para adquirir e transferir conhecimentos. Constatamos que se trata de um modelo que é pautado em métodos científicos que por sua vez apresentam cinco vías de aprendizagem conforme descritas a seguir resolução sistemática de problemas A resolução sistemática de problemas contempla diagnósticos elaborados com o uso de métodos científicos utilizados de dados para tomada de decisão e recursos de estatística para organizar as informações e fazer inferências. Experimentação A experimentação consiste na procura sistemática e no teste de novos conhecimentos via método científico. A experimentação seria motivada pelas oportunidades de esplendir horizontes. Experiência passada A experiência passada apoia-se na sistemática de revisão e avaliação de situações de sucesso e fracasso da própria organização seguida de disseminação dos resultados entre os membros integrantes. Circulação de conhecimento orienta-se pela circulação rápida e eficiente de novas ideias por toda a organização como forma de aumentar seu impacto por serem compartilhadas coletivamente. Experiências realizadas por outras organizações têm como referência a observação de experiência de outras organizações vista como importante caminho de aprendizagem. Teoria de Sveib S-V-E-I-B-Y S-V-E-I-B-Y Essa teoria de S-V-E-I-B-Y se preocupa com a identificação do conhecimento individual como se ele sozinho fosse capaz de alcançar os fins planejados. De acordo com Benfic Borges na teoria de S-V-E-I-B-Y o uso do termo conhecimento seria menos adequado que o uso de competência a qual se constituiria a partir de cinco elementos mutuamente. Conhecimento explícito O conhecimento explícito refere-se ao conhecimento dos fatos e seria adquirido sobretudo por meio de informações e quase sempre pela educação formal. A habilidade A habilidade é a arte de saber o que envolve a proficiência prática e seria adquirida por meio da própria prática e do treinamento. Página 18 Experiência A experiência ela decorre da reflexão sobre acertos e erros do passado. Julgamentos de valor Julgamentos de valor são as percepções consideradas corretas que atuam como filtros consistentes e inconsistentes no processo de saber individual. Rede social A rede social é constituída pelas relações com os outros no interior de um ambiente e de uma cultura transmitida pela tradição. Teoria de Senge é Senge Senge S-E-N-G-E Segundo Benfic Borges 1999 trata-se de uma teoria que focaliza a aprendizagem individual dentro da organização. Para tanto Senge identifica como necessárias duas formas de aprendizagem a generativa para referir-se a criação e a adaptativa relativa adaptação ao ambiente. A partir dessa teoria haveria cinco aspectos fundamentais para a constituição de organizações capazes de aprender generativa e adaptativamente. Primeiro foi o raciocínio sistêmico. Raciocínio sistêmico ele é definido como a estrutura conceitual cujo objetivo seria tornar clara a visão de conjunto a partir da qual as alterações necessárias à melhoria da organização seriam identificadas. Domínio pessoal pode ser entendido como a capacidade de indivíduos da organização esclarecerem e buscarem a efetivação de suas aspirações pessoais. Modelos mentais Os modelos mentais identificados como as ideias profundamente enraigadas generalizações de imagens que influenciam a visão do mundo e dos comportamentos pessoais. Objetivo comum é considerado como a busca de imagens do futuro que promoveriam o engajamento dos membros da organização. Aprendizado em grupo O aprendizado em grupo é decorrente da capacidade de reconhecer os padrões de interação entre integrantes de um grupo capazes de favorecer ou dificultar seu desempenho conjunto. Teoria de Kolbe Kolbe K-O-L-B A teoria de Kolbe é uma teoria que destaca apenas um estilo de aprendizagem valorizando apenas determinadas habilidades em detrimento de outras habilidades. De acordo com Benfica e Borges em 1999 o ponto de partida de Kolbe é um modelo de representação do modo como pessoas aprendem denominado modelo de aprendizagem vivencial pela sua origem intelectual na psicologia de Kurt e Levin L-E-W-I-N e pela sua ênfase no papel da experiência para o processo de aprendizagem. De acordo com as autoras segundo esse modelo a aprendizagem seria um ciclo quadrifásico que requeriria quatro habilidades. Primeira habilidade capacidade de se envolver completa aberta imparcialmente em novas experiências a experiência concreta. Segunda reflexão acerca das experiências e sua observação a partir de diversas perspectivas observação reflexiva terceira criação de conceitos que integrem sua observação em teorias sólidas em termos de lógica a conceituação abstrata quarta utilização dessas teorias para tomar decisões e resolver problemas a experimentação ativa teria de Stuart 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 é S-T-E-W-A-R-T aborda a questão do capital intelectual de acordo com o Benfic Borges 1999 em outra direção embora ainda na linha prescritiva Stuart 1998 faz uma abordagem economicista do conhecimento organizacional segundo ele uma das características da organização que aprende seria o fato de que seus ativos físicos tem menos importância que seus ativos intangíveis os talentos dos funcionários a eficácia de seus sistemas gerenciais o caráter dos relacionamentos com os clientes os quais constituem o seu capital intelectual assim investir em empresas de conhecimento significaria adquirir talentos capacidades habilidades e ideias ou seja capital intelectual por considerar que o poder econômico dos ativos intangíveis é tão real quanto das máquinas e outros bens de produção físicos Stuart S-T-E-W-A-R-T defende que eles não podem ser negligenciados o gerenciamento do capital intelectual se tornaria a palavra de ordem e a aprendizagem sua força motriz em vista disso as organizações procurariam formas de avaliar os custos de tais ativos e por exemplo localizar os custos de treinamento e a experiência adquirida em curvas de aprendizado em Fica Borges 1999 Conforme podemos constatar as teorias de aprendizagem organizacional trazem características muito diferentes distintas de acordo com Burnham B-U-R-M-H-A-M-E-T-A-L 2005 Tais teorias apresentam dicotomias e visões reducionistas visto que se baseiam em ladrões que envolvem ação e decisão de estruturas mecanicistas este ponto de vista se deve ao fato de que identificamos mesmo naquelas que dizem seguir a corrente cognitivista um limite de ação delineada pela hierarquização nos processos decisórios dividindo o conhecimento e aprendizagem superior e guiam os processos decisórios e inferior limitando-se a resolução de problemas simples na rotina da empresa ou seja relacionado a funcionalidade da empresa para compreendermos melhor a aprendizagem organizacional podemos nos valer também das contribuições de maio 2003 que entende esse tipo de aprendizado como um processo que diz respeito a bem marketing ou seja bem marketing ou seja a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior nosso ponto de vista é fundamentado na tese de que bem marketing é um processo positivo e proativo por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar seu desempenho bem como realizar ela mesmo uma função semelhante e podemos acrescentar ainda que o processo de comparação do desempenho entre dois ou mais sistemas é chamado de bem marketing e as cargas usadas são chamadas de bem mark segundo maio 2003 com esse processo a organização inclui o estabelecimento de mecanismos de escuta com os interessados pesquisa focus group reuniões com a gerência e assim por diante reuniões com a gerência e assim por diante página 20 ao nosso ver é nesse contexto que se insere o pedagogo empresarial como agente que deve buscar a aprendizagem valendo-se de uma abordagem centrada mais na permissão do que na exigência segundo Winter 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 Wanton WI2T WR 1992 Apude Ribeiro 2008 para uma atuação mais efetiva em termos do desenvolvimento de recursos humanos no contexto da sociedade atual necessário que o pedagogo empresarial tenha acesso aos métodos de aprendizagem orientados para a experiência menos centrados nele mesmo ademais as competências mais amplas como a capacidade de resolver problemas e de trabalhar de forma mais independente serão desenvolvidas tão somente em contextos de aprendizagens apropriados de acordo com a autora o pedagogo empresarial tende a aprender a ser mais flexível e permitir ao planejar uma atividade de formação profissional que a aprendizagem seja realizada pelos aprendizes e que as metas esperadas de cada um possibilidade de desempenho de cada estudante sejam claramente definidas e informadas o pedagogo empresarial precisa ter em mente que a aprendizagem organizacional se dá com adultos que como tal devem ser vistos como adultos ademais conforme sinaliza Daubor que D-O-W-B-O-R em 1998 a formação de adultos é um tema que precisa ser revisto em profundidade afinal de contas não podemos nos esquecer de que não se deve tratar um adulto como uma criança que precisaria recuperar o atraso e concordamos com o autor que o adulto está profundamente integrado na luta pela vida e sistemas infantilizantes são humilhantes para os adultos o pedagogo precisa ter isso muito claro se optar pela formação de adultos principalmente no ambiente corporativo o Davi o pedagogo empresarial precisa ter em mente que ao optar por uma proposta mais permissiva em momento algum sua postura implicará renunciar à direção do processo deixando-se de seduzir pela ideia romântica de que o estudante aprende sozinho entendemos que assumir uma postura de guia do processo significa segurar a liberdade do crescimento próprio e portanto nunca renúncia do direito de educar apodo de Ribeiro 2008 LIT LI2TS vale ressaltar que embora esteja disponibilizada para as empresas uma vasta gama de possibilidades didático-metodológicas boa parte da formação oferecida pelas empresas ter adotado a chamada página 21 método de quatro fases também conhecido como Training Writing Industry TWI segundo Ribeiro 2008 configure-se como método que se baseia no princípio da imitação preparação demonstração imitação exercitação a modalidade demonstração que é a imitação era em 1991 a forma principal de formação de recursos humanos seguia-se a ela o treinamento e serviço formação continuada destacamos que grande parte dos programas de formação tem privilegiado aprendizagem em equipe e portanto as técnicas de dinâmica de grupos são privilegiadas e qual seria afinal a melhor técnica a ser escolhida em? será que o pedagogo empresarial está preparado para isso? talvez não mas como profissional que atua na formação continuada da empresa ele precisa ter em mente que a seleção de métodos e técnicas didático-pedagógicas em uma organização depende de alguns fatores como o tamanho da empresa tipo de atividade que a empresa desenvolve política de recursos humanos dentro da empresa concepção de treinamento desenvolvimento de recursos humanos na empresa nível de formação dos profissionais que atua na empresa segundo Ribeiro 2008 no contexto atual a informação permite disponibilizar conhecimentos de forma mais ágil o que provoca o afastamento do homem do sistema de trabalho direto e faz com que ele se dedique às funções de planejamento preparação controle e avaliação este fato ainda de acordo com a autora aponta para transformações do conteúdo da atividade profissional técnica mas isso não é suficiente pois são necessárias outras competências que transcedem a técnica essa tendência de relativizar a importância do técnico questiona também os métodos tradicionais de instrução e transmissão a competência profissional moderna precisa ser capaz de desenvolver-se de modo que integre técnica métodos e relações sociais portanto mais do que nunca as atividades relacionadas aos métodos e as relações sociais são cada vez mais importantes para o desempenho técnico daí a importância de se incluírem no processo de qualificação profissional os aspectos técnicos e relacionais Ribeiro 2008 nesses termos é preciso garantir de algum modo que as pessoas busquem as mudanças e ao mesmo tempo desenvolvam capacidades necessárias para que o processo seja bem sucedido ademais é importante ressaltar que essas mesmas pessoas precisam adquirir qualificações que impliquem a faculdade de afiliarem-se a si mesmas ainda de acordo com a autora as competências inerentes a métodos e relacionamentos sociais transformaram-se em premissas de caráter mais permanente do que aquisição de conhecimentos técnicos especializados por fim por fim é misto dizer que mesmo as empresas inovadoras que oferecem propostas mais efetivas de aprendizagem modificam a organização de suas práticas à medida que novas necessidades vão emergir gênese de treinamento profissional no Brasil no que diz respeito aos aspectos importantes da conquista do sucesso empresarial encontra-se informações na literatura atual sobre o desenvolvimento de recursos humanos de que ele se relaciona predominantemente o uso criativo de energia humana e o desenvolvimento das pessoas na canalização e no aproveitamento dessa energia Ribeiro 2008 antes de analisarmos antes que analisemos o contexto atual buscaremos compreender a partir de quando e como este processo se iniciou para tanto contaremos com as contribuições das autoras Canabrava e Vieira 2006 página 22 que empreenderam essas duas empreenderam uma pesquisa bastante significativa e atual sobre o treinamento e desenvolvimento para as empresas que aprendem e com o estudo de outros autores que nos ajudarão a entender o conceito de treinamento e também de desenvolvimento para Chiavenato isso mesmo Chiavenato C-H-I-A-V-E-N-A-T-O 2004 o treinamento ele é o processo de desenvolver qualidades dos recursos humanos para habitá-los a ser mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos organizacionais o propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos indivíduos em seus cargos influenciando os indivíduos e seus comportamentos para investir nas pessoas segundo o BOG B-O-O-G 1994 as ferramentas mais poderosas de transformação nas organizações são o treinamento e o desenvolvimento pessoal principalmente num mundo onde as mudanças são constantes e cada vez mais velozes Carvalho 2000 cita que a educação é geral e o treinamento específico pois para uns a educação é voltada para o homem como um todo enquanto o treinamento visa ao trabalhador a educação incumbe-se de se desenvolver integralmente a personalidade enquanto o treinamento compete integrar o indivíduo em seu trabalho visando a otimização de seu desempenho para atender as múltiplas necessidades da empresa o treinamento constitui um instrumento administrativo de importância vital para o aumento da produtividade do trabalho ao mesmo tempo em que proporciona treinamento autossatisfação de estar aprendendo novas habilidades interagindo com outros organismos como outros benefícios verificam-se a definição das características e atribuições dos empregados racionalização de métodos do trabalho melhor aproveitamento das aptidões maior estabilidade do pessoal e elevação do moral da empresa Soutour Maior 2004 uma vez conhecidos os conceitos dos termos podemos resgatar um pouco da história de seu processo Canabrave Vieira 2006 afirma que a origem do treinamento profissional no Brasil se dá a partir do pós-guerra mais precisamente na década de 1940 com o processo de industrialização que por sua vez gerou grande necessidade de pessoal qualificado e treinado para atender a produção das indústrias e empresas porém não foram somente esses segmentos que passaram a demandar por mão de obra qualificada pelo menos para o contexto da época pois a estrutura do comércio e dos serviços nas cidades também cresceu e ao mesmo tempo em que ocorreu grande deslocamento de pessoas das zonas rurais para os centros urbanos em busca de novas expectativas de vida de acordo com as autoras nesse período incidiram mudanças em todas as áreas de atividades o que iniciou um período de crescente consumo e de exigência de serviços qualificados conforme se observa as demandas por educação eram muita gente mas as políticas eram poucas pois somente na constituição de 1937 tratou-se pela primeira vez as escolas vocacionais e pré-vocacionais lá no ano de 1937 como dever de Estado que deveria ser cumprido com a colaboração das indústrias e dos sindicatos econômicos que são as classes produtoras dos produtos as quais caberia criar na esfera de sua especialidade escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários e associados Gonçalves ETAL 2002 página 19 APUD Carabrava Vieira 2006 página 22 orientação em prática de gestão da educação em ambientes escolares e não escolares notamos portanto que a partir daí página 23 surge a importância de se iniciar uma educação empresarial que seriam definidas formas de preparar e qualificar as pessoas para o trabalho consta também da literatura que nessa época a educação profissional era realizada pelas escolas técnicas do sistema regular de ensino para que possamos compreender melhor o contexto da época vale ressaltar que página 23 notamos portanto que a partir daí surge a importância de se iniciar uma educação empresarial em que seriam definidas formas de preparar e qualificar as pessoas para o trabalho consta também da literatura que nessa época a educação profissional era realizada pelas escolas técnicas do sistema regular de ensino para que possamos compreender melhor o contexto da época vale ressaltar que a década de 1930 pôde realmente ser tomada como um marco referencial na história da política da educação nacional nessa época iniciava-se o processo de industrialização do país com a queda da bolsa de Nova York e consequente crise do café era necessário o esforço de produzir mais bens de consumo que eram até então importados essa fase denominada substituição das importações levou a criação de maior número de escolas superiores para a formação dos recursos humanos necessários às novas exigências do processo produtivo com salves 2002 página 19 Apude Canabrava e Vieira 2006 página 22 por outro lado segundo Canabrava e Vieira 2006 o início da educação profissional do Brasil pode ser considerado como um momento em que a Confederação Nacional da Indústria a CNI criou o Serviço Nacional de Aprenderção da Aprendizagem Industrial Senai em 1942 o Senai foi criado em 1942 a partir das contribuições das empresas privadas em grande crescimento consta que a instituição tinha o objetivo de criar uma base e efetivar um projeto para o desenvolvimento industrial suprindo assim as necessidades de mão de obra preparada e a mão de obra qualificada para o setor das indústrias após a criação do Senai verão outras iniciativas para ilustrar o exposto podemos citar a criação do Serviço Social da Indústria SESI SESI significa Serviço Social da Indústria cujo objetivo era fazer a promoção social dos trabalhadores e familiares bem como a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial que é o SENAC o SENAC é Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o Serviço Social do Comércio que é o SESC SESC é SESC Serviço Social de Comércio pela Confederação Nacional do Comércio CNC CNC é Confederação N de Nacional C de Comércio em 1946 frente ao exposto cabe a indagação o que está por trás dessas instituições que foram criadas em em síntese podemos dizer que são sistemas compostos por instituições educacionais de caráter privado administrados pelas prospectivas federações de acordo com a Canabrava e Vieira 2006 sua ação educativa se situa no complexo filosófico de valores e na visualização de objetivos estratégicos a serem alcançados ademais proporcionam seus alunos experiências e uma articulação entre teoria e prática favorecendo ainda mais a construção de aprendizagens significativas desenvolvendo competências essenciais requeridas pelas demandas de mercado consolidando o processo de ensino e de aprendizagem assim sendo pode desempenhar duplo papel sem antagonismo de agir sobre os aprendizes transmitindo os aprendizes a herança cultural e preparando os aprendizes parecerem agentes de mudança social principalmente pela via do trabalho a relevância dessas instituições no Brasil justifica a partir do momento em que observamos que muitas iniciativas foram surgindo levadas pelo desenvolvimento econômico que abria novas oportunidades de trabalho e exigia pessoas qualificadas para assumir esses espaços página 24 por outro lado sabemos que essas instituições sozinhas não conseguem atender as necessidades de capacitação de pessoas para o comércio e para a indústria pois as demandas desse segmento são cada vez maiores portanto a criação de leis de incentivos fiscais beneficiando empresas para investimento em ações de treinamento e desenvolvimento como é o caso da lei 62 9775 conforme já mencionado neste texto é de extrema importância esses estudos mostram que no período compreendido entre a segunda metade da década de 1970 e início da década de 1990 houve grandes projetos de treinamento ampliando a cultura de treinamento e desenvolvimento que é o TID treinamento e desenvolvimento TID no Brasil até 1990 não obstante a partir daí até o ano de 1994 as ações em T de treinamento e D de desenvolvimento embora importantes foram reduzidas em função da falta de recursos financeiros incentivos fiscais portanto os investimentos nas pessoas consequentemente diminuíram não obstante cientes necessidade iminente de investimento em capital humano as empresas recomeçam a investir em seus colaboradores por ocasião nos programas de qualidade total o que fez voltar à tona a questão dos retornos dos investimentos em treinamento que é o T e o desenvolvimento que é o D principalmente questão ainda administrativa pelos profissionais dessa área porém por que investir em treinamento nas organizações em? para responder essa indegação entendemos que o T de treinamento e o D de desenvolvimento nas empresas podem ser vistos por dois lados o da empresa e também do profissional nos que se refere ao lado da empresa entendemos que a empresa precisa investir para ajudar o desenvolvimento da equipe dela qualificando os seus trabalhadores que são seus colaboradores para buscar o sucesso do negócio e também perceber isso como uma forma de atração e retenção de talentos ademais ela pode a empresa e deve de alguma maneira contribuir para o treinamento de seus colaboradores seja investindo ou incentivando orientando a eles sobre a importância desse investimento para o seu aperfeiçoamento na empresa em contrapartida na dimensão profissional acreditamos que ele também precisa se preocupar ele quem o funcionário e arcar com seus compromissos assumindo a responsabilidade pelo que quer de seu futuro e lutando por aquilo que considerar necessário no âmbito de aperfeiçoamento afinal de contas nem sempre as empresas terão condições de arcar com todos os tipos de treinamento de que precisam para obter um profissional qualificado pois muitas vezes será possível encontrar no mercado de trabalho alguns já lapidados com certos conhecimentos com certas habilidades com certas atitudes necessárias aos objetivos daquela empresa portanto cabe ao profissional do futuro perceber e admitir que é necessária a busca constante por qualificação sendo que isso deverá ser feito em conjunto com a empresa em que ele está atuando segundo Canabra Viveira 2006 a questão de investimento em treinamento e de desenvolvimento no século XXI vem sendo cada vez mais valorizada pois as empresas brasileiras para ter sustentabilidade e manter competitividade devem estar preparadas para enfrentar as mudanças nas áreas de conhecimento construindo um alicerce educacional sólido nesses termos entendemos que o pedagogo empresarial tem papel preponderante nas empresas pois o processo de treinamento e desenvolvimento deve ser acompanhado pelo departamento de recursos humanos de forma página 25 que seja conduzido na busca de melhorias produtivas e comportamentais das equipes incentivando a cultura das empresas a acreditar no potencial desse subsistema de RH e mostrando aos colaboradores que não se deve esperar tudo de uma organização portanto fica a cargo do pedagogo empresarial evidenciar que cabe a cada um demonstrar interesse solicitar auxílio mostrar a importância disso para o negócio e ser também um empreendedor de desenvolvimento do seu trabalho e da sua carreira enquanto a educação significa transferência de conhecimentos de uma pessoa para outra pessoa o treinamento consiste no ensino da técnica a importância do treinamento desenvolvimento e educação para as organizações de acordo com Canabra Viveira 2006 o treinamento e o desenvolvimento que é o TID de pessoas são instrumentos de alavancagem de desenvolvimento das competências e dos desempenhos que as organizações precisam para se manter e obter sucesso no mercado portanto treinamento e desenvolvimento se caracteriza como investimento estratégico e prioritário e confere diferencial competitivo às organizações principalmente aquelas que são forçadas a se manter em contínuos processos de mudanças de forma a enfrentarem as demandas dos clientes e expressões da concorrência nesses termos observamos que é cada vez maior o número de organizações e indivíduos que buscam aprimoramentos pessoal profissional e institucional mas por que será que isso acontece hein? cremos que vocês já devem ter suas próprias respostas pois o texto já deixou várias pistas mas sabemos que tem suas próprias concepções sobre o assunto nessa nossa parte entendemos que no contexto atual é imperativo essa busca por instrumentos ferramentas e técnicas para melhor posicionamento e é claro melhor atuação profissional portanto esse fato se dá entre tantos outros motivos em função da competitividade existente das adversidades do mercado da consonância que se deve ter com o mercado até por uma questão de sobrevivência de curiosos consumidores e clientes cada vez mais exigentes e profissionais de turbulências e incertezas internas e externas do correto posicionamento diante da concorrência que também procura quase sempre sem alardes o aperfeiçoamento de que necessita frente ao exposto entendemos também que é utópico o desejo de participar de um mercado de pessoas de organizações tão competitivo e seletivo de forma aleatória página 26 um posicionamento e um planejamento estratégico sem profissionalização em todos os níveis sem estar municiado de informações sem conhecimentos amplos especializados em razão disso uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento humano e empresarial que cada vez mais se utiliza com frequência é sem dúvida o treinamento sendo portanto indispensável nesse novo milênio ademais o nosso ver as pessoas continuarão sendo grande diferencial para qualquer empreendimento o termo desenvolvimento refere-se à natureza da mudança verificada nos colaboradores nos funcionários por meio dos programas de treinamento continuado e educação educação é um conceito mais amplo abrangendo o crescimento global de uma pessoa concordamos com o cara Abrava e Vieira 2006 em sua afirmação de que treinar os colaboradores é sem dúvida uma estratégia significativa para garantir o desenvolvimento da organização devendo ser entendido mais como um processo contínuo integrado por ações interconectadas e complementares do que os eventos isolados portanto não se deve comprar treinamentos apenas teóricos com pequeno quase nenhuma aplicabilidade prática apenas para engordar o currículo ou ainda para justificar a aplicação de uma verba que está sobrando no orçamento como tem feito algumas secretarias de educação vale dizer que treinamento não é sinônimo de passatempo não gente tampouco é um pacote deve ser encarado como um grande investimento e deve acontecer sobre medida atendendo as necessidades tanto as pessoas quanto as organizações devem atentar seriamente para isso portanto antes de propor um programa de treinamento é obrigação verificar a carga horária em função do conteúdo programático a ser ministrado o número de participantes bem como a questão de homogeneidade heterogeneidade dos participantes e extremamente importante necessário rigor dos critérios para selecionar e contratar instrutores ou empresas para o curso para um curso não basta portanto escolher pessoas para atuar em projetos de treinamento apenas porque são conhecidas ou são famosas além disso quando se trata de pessoas que assumiram algum cargo político a tendência de rejeição por parte dos cursistas é ainda maior e conforme temos observado o treinamento de recursos humanos de algumas secretarias de educação portanto é extremamente importante confirmar a idoneidade de todos os envolvidos nesse caso em relação ao consultor instrutor precisamos verificar se ele não é apenas um animador de auditório é preciso estar atento a sua formação acadêmica ao seu conhecimento teórico verdadeiro a sua experiência prática com os resultados relevantes obtidos das suas atividades profissionais a sua postura ética ao seu tempo de atuação no mercado a sua sensibilidade aos valores culturais ademais é necessário atentar também para a relação de pessoas e empresas atendidas e o nível de satisfação delas durante pós treinamento o local para o evento tem que ver instalações e segurança a facilidade de acesso para os profissionais página 27 unidade 3 orientação e prática de gestão de educação em ambientes escolares e não escolares estacionamento tem que olhar o estacionamento também se tem estacionamento para todo mundo os recursos audiovisuais os recursos didáticos que serão utilizados análise do investimento a ser feito muitas vezes a opção pelo mais barato sai muito caro hein gente o coffee break oferecido a estrutura de apoio com pessoas envolvidas ações que desenvolverão comprometimento e os processos de avaliação durante e após o treinamento porém para chegarmos a esse ponto é importante salientar que ao longo do tempo o treinamento nas organizações tem sido realizado sob diferentes enfoques conforme sinaliza um canal bravo e vira 2006 segundo as autoras nas primeiras décadas do século XX período identificado como de predominância da administração científica época do fordismo fordismo de Ford o treinamento tinha como foco o adestramento de pessoas para a realização de tarefas sem que houvesse qualquer preocupação com seu desenvolvimento já que os empregados eram percebidos apenas como executores que vendiam seu trabalho em troca de salário por outro lado não podemos esquecer de que o trabalho produtivo e educação se juntaram a partir do capitalismo bem no seu início segundo Canabra viveira 2006 no modelo de produção capitalista liberdade de mercado assume grande importância esse modelo se fundamenta em um conjunto de teorias um conjunto de ideias conjunto de valores e conjunto de instituições nas quais se inclui a escolar por onde se estabelece a produção e a reprodução do conhecimento a escola passa então a representar a ideologia que compõe o novo sistema de produção em relação de educação e trabalho com o perfil apropriado ao novo sistema de produção dessa forma para atender esse modelo produtivo realiza-se o adestramento mínimo do trabalhador para a linha de produção e a capacitação de um corpo gerencial de supervisão para chefiar e supervisionar o empregado nesses termos Canabra Vivera 2006 afirma que cabia às universidades a educação profissional das classes dirigentes superiores e médias dos profissionais liberais e dos burocratas o treinamento deveria responsabilizar-se pela aprendizagem da classe trabalhadora de linha de produção aprimorando o fazer das tarefas específicas que eram aprendidas com experiência repetindo assistindo demonstrações e simulações esse quadro permaneceu até o século XX quando as próprias empresas treinavam o trabalhador em serviço não obstante isso não quer dizer que o treinamento em serviço a prática as demonstrações e simulações sejam metodologias inadequadas concordamos com Canabra Vivera 2006 que o inadequado é reduzir a educação ou o treinamento e desenvolvimento somente afinidade destruir o fazer automatizando e alienando o trabalhador que fica sem acesso aos outros pilares da educação conforme e sinaliza Jacques Delors J-A-C-Q-U-E-S-D-L-O-S-D-E-L-O-R-S em 1999 ao propor os quatro pilares para a educação no século XXI no livro estitulado Educação um tesouro a descobrir considerando o exposto fica evidente que o foco nesse tipo de treinamento eram os índices elevados de boa produção isso despertou em Taylor a necessidade de realizar estudos de tempos e gestos apropriados a execução de cada tarefa própria tendo em vista a consecução de determinado produto o Taylorismo foi portanto o conjunto das teorias para o aumento da produtividade do trabalho fabril Página 28 Elaborados pelo engenheiro norte-americano Frederico Wisdom F-R-E-D-E-R-I-C-K-W-I-S-L-O-O-W-T-A-Y-L-O-R que buscou simplificar ao máximo a produção tornando-os operados operações únicas e repetitivas cujos princípios podem ser assim resumidos O princípio de planejamento O princípio de planejamento substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos Planejar o trabalho O princípio de preparo O princípio de preparo é de preparar e treinar os operários para produzirem mais e melhor de acordo com o método planejado O princípio de controle O princípio de controle controla o trabalhador certificado de que está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos O princípio de execução O princípio de execução é dividir as distribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada Educação corporativa Página 28 Segundo Ebole E-B-O-L-I-2004 para compreender a importância da educação corporativa tanto como novo padrão para a educação superior quanto no sentido amplo como instrumento-chave de mudança cultural é importante entender as forças que sustentaram o aparecimento de tal fenômeno Quando nos propomos a falar de educação corporativa nos remetemos diretamente à Universidade Corporativa que é a UC UC que é a sigla de Universidade Corporativa que segundo a autora surge no final do século XX como setor de maior crescimento no ensino superior Podemos dizer de forma resumida que a UC que é a sigla de Universidade Corporativa é uma instituição de ensino técnico e superior em nível de graduação e pós-graduação vinculada a empresas privadas e empresas públicas O objetivo da UC da Universidade Corporativa é oferecer cursos técnicos específicos para colaboradores da corporação Assim, ela customiza os cursos exatamente de acordo com as políticas e estratégias da empresa reduz cursos de treinamento convencional e obtém rapidez na formação da mão de obra A UC que é a Universidade Corporativa difere das universidades acadêmicas tradicionais porque possui características próprias e seus objetivos de aprendizagem estão sintonizados aos interesses objetivos e estratégias das empresas que promovem a formação de seus funcionários e grande parte das estruturas geralmente é virtual ou seja, são oferecidos cursos online Nós paramos na página 29 que eu estou com sono e amanhã eu termino